O que é morto? O que é morto? Elícia até agora? Não tinha uma porcentagem ali? Você é de uma crise? O que é morto? O quê? O que é morto? O que é morto? O que é morto? E aí, gente, é isso aí, cara. É isso aí, cara. Eu tô tremendo aqui, mas não é nada sério, não, né? Agora tá, mas... E aí, gente, é isso aí.